É mamãe? É mamãe? Pelo lugar do bebê Pelo lugar do bebê Papai vai deitar aqui nessa caminha Papai deitou na caminha Massou o bebê? Massou? Massou o bebê? Pelo lugar do bebê Aonde foi o lugar do bebê? Aonde foi o lugar do bebê? Aqui não Aqui menino Aqui é o lugar do papai Aqui não Quem é que deita aqui? Não meu bebê não Liga o ventilador O que foi isso? Um arrotão? E aonde que é o lugar da mamãe? O lugar da mamãe Onde que mamãe é a mimi? A mamãe tem um lugarzinho aqui no chão pra você No chão No chão do nariz Onde mamãezinha vai dormir? No chão Teu nariz E quem vai dormir nessa cama grandona? Bebê não Quem vai dormir na caminha? Papai Com quem? Papai Bebê Mamãe Papai Bebê Eba O bebê É brigadeiro Mamãe O que? O bebê tem brigadeiro Naquele balde A mãe E mãe Mãe Vai cair Cai 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 Cai